Salve Maria Imaculada, meu nome é Ana Beatriz de Maria, eu estou aqui meus irmãos para partilhar com vocês esse tesouro que nos foi dado por São Luís Guilhom de Mofó, que é a consagração, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Nós vamos estar abrindo uma turma esse ano aqui em Camusim e eu vou estar gravando alguns vídeos para estar partilhando com vocês o que é realmente a devoção à Santíssima Virgem, como que vai acontecer esses encontros e vou estar aqui tirando as dúvidas de vocês também. Vou colocar o meu WhatsApp, se vocês quiserem se comunicar para tirar as dúvidas, para saber das inscrições, nós vamos estar aqui à inteira disposição. Mas vamos entrar no assunto. O que é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem pelo método de São Luís Guilhom de Mofó? Esse livretozinho aqui, que é o tratado da verdadeira devoção, ele nos faz adentrar nos mistérios de Maria. Na verdade, ele nos faz experimentar o que é realmente a Maria Santíssima. Qual é a função de Maria para a salvação do mundo? Os santos da nossa igreja falam que Maria é a corredentora da salvação. Então, meus amados, o que é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria? Ela é uma arma para a salvação dos pecadores que Deus nos deu. Deus não precisava de Maria, mas ele quis precisar de Maria. E ele derramou sobre ela todas as graças. E nos deu a graça, através de São Luís Guilhom de Mofó, desse método de escravidão, escravidão de amor. Quando nós somos escravos de amor de Jesus, pelos mãos de Maria, nós somos livres. Nós somos livres. Meus amados irmãos, essa devoção, o que ela traz para nós? O que realmente é? Essa consagração, nesse método, ela é a perfeita renovação dos votos batismais. Quando nós somos batizados, nós, os padrinhos, os nossos pais, eles renunciam às obras do inimigo de Satanás na nossa vida. E pela verdadeira devoção, nós vamos renovar esses votos, essa renúncia do inimigo. Ou seja, o tratado da verdadeira devoção, ele é um caminho de conversão, um caminho de total entrega a Jesus pelas mãos de Maria. E o tratado, ele nos fala que através dessa consagração, ele nos põe inteiramente ao serviço de Deus. Nos leva a imitar o exemplo de Jesus e a praticar a humildade. Nos proporciona as boas graças e cuidados da mãe. Maria purifica nossas boas obras através da consagração. É o caminho mais fácil, mais curto de chegar a Deus. Esta devoção é um caminho curto. É um caminho curto, por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ao caminhar conosco, através da nossa mãe, ele nos dá essa verdadeira conversão. Ela vai nos moldando através da consagração, através das orações, através de suas virtudes, para nos levar a seu filho Jesus. Maria, ela não retém nada para ela. Assim como ela fala lá em São João, fazei tudo, nas bodas de Canã, fazei tudo o que meu filho vos pedi. Então, ela não retém nada para ela. Ela intercede, ela é cheia de graça, ela intercede por cada um de nós. O tratado da verdadeira devoção, essa consagração, ela nos dá uma grande liberdade interior e admirável meio de perseverança. Através da nossa oração, a perseverança através da nossa entrega a Deus. Ela nos faz amar verdadeiramente o seu filho e amar verdadeiramente a mãe de Deus e a nossa mãe. Maria, em Fátima, nas mensagens de Fátima, ela nos fala que o seu filho quis que o seu coração triunfasse. Maria, ela quer nos levar para o coração do filho, para o coração do pai, através da oração, através da recitação do Rosário, que é uma arma perfeita para a nossa conversão. Então, meus amados, eu chamo vocês para estarem juntos comigo, assistindo esses vídeos, estudando o tratado da verdadeira devoção. Aqui nesse tratado, você vai aprender a amar Maria. Você vai conhecer verdadeiramente Maria, a mãe de Deus e qual é a função de Maria na conversão de cada um de seus filhos, até na salvação de cada um de nós. Porque Maria, ela foi dada ao seu filho como mãe da igreja. Maria, ela é a mãe de Deus, mãe de Jesus, que é a cabeça da igreja. E quando Jesus fala, quando ela estava de pé, junto com o discípulo amado, ele olha para a sua mãe, dando o seu testamento, mulher, mulher de Gênesis, mulher do Apocalipse, mulher, eis o teu filho. E diz, discípulo amado, eis a tua mãe. Aqui Jesus está dando a igreja, a igreja, com seus filhos que somos cada um de nós, os discípulos amados, é eu e você. E Jesus nos dá a Maria, e dá Maria a sua igreja, para ser a corredentora da salvação. Ame Maria, não tenha medo de amar Maria. Salve Maria, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.